No mundo vão tentar Tirar o seu valor Pois não conseguem compreender Sua busca interior E tentam te impedir E tentam te roubar O brilho que você guardou No olhar Mas ainda crê Quer seguir Deve ir Junto com o teu sonho Onde ele quer estar E se você não desistir Irá encontrar Onde mora o sonho Onde juntos vão brilhar No lugar Eu sei Eu sei Com o teu sonho Onde ele quer Onde ele quer estar Me encontrará Alguém que irá Tocar a sua mão Tocar a sua mão Se você não desistir Irá Irá Encontrar Se você não desistir Onde ele quer Se você não desistir Meu coração Junto com o teu sonho Onde ele quer Onde ele quer Onde ele quer Onde ele quer Se você não desistir Onde ele quer